Discussão única do Projeto de Lei do Executivo nº 39 de 2017 dispõe sobre a remissão e isenção relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para entidades e associações recreativas ou desportivas sem fins lucrativos nas condições que estabelece. Autoria, Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do projeto. Bom dia a todos. Bom dia, senhorita presidente, vereadora Lucimar Ponciano, os nobres pares, público que está presente aqui nas galerias. Quero fazer menção aqui dos presidentes dos clubes, do Elvira, o fio da feira. Eu gostaria de saber o nome dele. Enildo Miranda. Prazer, Enildo. Satisfação tê-lo aqui conosco. O Flávio, presidente do Ponte Preta. Flávio ali. E o Bruno Capelli, presidente do Trianon, estão presentes aqui conosco. Estamos diante desse projeto que nasceu de uma discussão, de um diálogo, não é, presidente? De um diálogo com os vereadores dessa casa e foi levado ao executivo, através da presidente da Câmara, a vereadora Lucimar Ponciano, através de uma indicação para que o prefeito pudesse atender este pedido que muito contribui para os clubes da cidade de Jacareí. Projeto de lei número 40, de 29 de novembro de 2017, dispõe sobre a remissão e isenção relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, para entidades e associações recreativas ou desportivas sem fins lucrativos nas condições que estabelece. O prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga o seguinte projeto de lei. No seu artigo primeiro, ficam remidos e isentos os créditos tributários referentes ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, das associações recreativas ou desportivas que atendam os seguintes requisitos cumulativamente. Item 1, não tenham fins lucrativos. O 2, possuam sede própria, objeto da remissão ou isenção tributária no município de Jacareí. Artigo 2º, o benefício de remissão de créditos tributários previstos nesta lei só poderá ser concedido se a entidade ou associação, cumulativamente, cumprir os seguintes requisitos. 1, os créditos tiverem como fator gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2017 ou que forem constituídos até a referida data. 2, confessar expressamente serem devidos todos os créditos tributários, desistindo de qualquer impugnação, recursos administrativos ou ação judicial a eles relativos, renunciando ao direito sobre o qual se fundamentem. 3, especificar o montante na data da confissão. 4, firmar termo de compromisso de sessão a título gratuito de suas dependências para uso da Prefeitura a critério e aprovação desta. Parágrafo único, a entidade ou associação terá o prazo de 30 dias a contar da vigência desta lei para requerer a remissão. Artigo 3º, o benefício da isenção de créditos tributários previstos no artigo 1º, só poderá ser concedido desde que a entidade ou associação firme termo de compromisso de sessão a título gratuito de suas dependências para uso da Prefeitura a critério e aprovação desta. Artigo 4º, o interessado em obter o benefício da isenção de créditos tributários de que trata esta lei deve protocolar na praça de atendimento ao cidadão, ou atende bem, requerimento devidamente instruído com as provas de cumprimento das exigências necessárias à sua concessão. Parágrafo 1º, a solicitação da isenção deve ser requerida anualmente pela entidade ou associação até o dia 30 de setembro do ano anterior à concessão do benefício. Parágrafo 2º, a solicitação de isenção referente ao ano de exercício de 2018 poderá ser solicitada até o dia 28 de dezembro de 2017. Artigo 5º, os benefícios previstos nesta lei não geram direito à restituição de qualquer quantia anteriormente paga. Artigo 6º, os benefícios tributários de que tratam esta lei não geram direito adquirido, podendo ser anulados em caso de descumprimento das condições que os consideram. Artigo 7º, esta lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2018, revogando-se as disposições em contrário. Tenho a honra de submeter à análise desta Igreja Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre a remissão e isenção relativas ao IPTU para entidades e associações recreativas ou desportivas. Tal projeto teve, na iniciativa na Câmara Municipal de Jacareí, sendo proposto de forma unânime pelos excelentíssimos senhores vereadores desta Casa Legislativa. O presente projeto objetiva conceder a remissão e isenção dos créditos tributários referentes ao IPTU, as entidades e associações recreativas ou desportivas sem fins lucrativos. Ressalta-se que somente as entidades e associações recreativas e desportivas que atenderem aos requisitos dispostos no presente projeto de lei é que terão direito à remissão ou isenção dos créditos relativos ao IPTU. Dentre os requisitos destacam-se os de não ter fins lucrativos, de possuir sede própria no município de Jacareí e de firmar termo de compromisso de sessão a título gratuito de suas dependências para uso da Prefeitura, a critério e aprovação desta. O projeto atende e tem por finalidade fazer cumprir os princípios dispostos na Constituição Federal em seu artigo 217, que o fomento de práticas desportivas é um direito de todos, devendo, desta forma, ser assegurado aos munícipes. Observando estes princípios constitucionais, o presente projeto de lei, além de proporcionar bem-estar à população de Jacareí, também configura em medida de fomento e de desenvolvimento do desporto no município de Jacareí. Ressalte-se que a Lei Orgânica do Município, em seus artigos 195 e 196, parágrafo único, determina o estímulo e o apoio ao lazer e ao esporte, destinando os recursos orçamentários necessários para as entidades, associações e clubes do município dedicados às práticas esportivas. Prevê ainda, em seu artigo 27, inciso 1, como competência da Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, a autorização de isenções, anistias fiscais e remissão de dívidas. Ademais, pode-se observar que a Presidência da República concede benefícios tributários para o esporte, através da Lei nº 11.438, de 2016, Lei de Incentivo ao Esporte. O Governo do Estado, por sua vez, concede os benefícios por meio da Lei nº 13.918, de 2009, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte, e do Decreto Estadual nº 55.636, de 2010. O esporte é fundamental para o pleno desenvolvimento dos cidadãos e tem como objetivo o desenvolvimento integral do indivíduo como cidadão autônomo, democrático e participativo. O que torna de suma importância sua promoção e incentivo. Por fim, esclarece-se que, seguem anexos ao projeto de lei, o impacto orçamentário referente à remissão e à isenção, sendo que, repisa-se, a entidade ou associação deverá cumprir os requisitos para a concessão dos benefícios. Justificado nesses termos, a fim de que a proposta possa alcançar plenamente os seus objetivos, encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovação dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2017, Isaia José de Santana, Prefeito do Município de Jacareí. O projeto está em discussão. Obrigado. 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 Solita Presidente, vereadores, vereadoras, internautas, telespectadores, público presente, bom dia. É com muita alegria que eu subo aqui na tribuna para falar dos nossos clubes de Jacareí, porque a gente sabe as dificuldades que é, as dificuldades que cada um passa, eu que acompanho vários deles. Então, eu quero agradecer também, se eu tiver faltando alguém que me fale, a presença do Flávio do Ponte Preto, o Alisteu, a Ângela, que são diretores lá, o Fio da Feira, o Capelli, o nosso ex-verador aí, o Fuedi Shaquib. Fuedi não deve lembrar de mim muito bem, não. Eu fui assessor de gabinete do Jamil, quando você foi vereador nessa casa. Trabalhei com o Jamil e você estava nessa casa. Paulinho, lembra também que participou da discussão o seu Pedro Faria, que representa o Clube da Saudade. Exatamente, eu ia falar aqui agora. O seu Pedro Faria também, que esteve conosco aqui na reunião que conversamos, que eu vou entrar em detalhes já, já. E mandar um abraço para o nosso amigo Paulinho, presidente da Mocidade Independente, lá de São João, que também faz um trabalho bacana com as crianças do bairro. O Clube da Mocidade é um clube bem antigo, que também, se Deus quiser, fará parte desse PTU. Bom, quero falar, nós começamos essa luta alguns anos atrás, eu que estava como vereador na legislatura passada, desde 2013, nós estamos nessa luta, desde 2013 nós batalhamos, conversamos bastante, em 2016, nós conseguimos reunir secretário de administração, secretário de esporte, presidente do SAI, presidente do Ponte Preta, alguns diretores de outros clubes, para a gente discutir sobre os problemas do clube, em especial do Ponte Preta, que foi, estava o ex-vereador também, Pedro Motta, nós discutimos o quê? A isenção do IPTU, a forma que, em especial, o Ponte Preta pudesse pagar essa dívida, que não é baixa, que é alta, não só do Ponte, como das outras associações. Discutimos e conseguimos várias coisas junto ao prefeito Hamilton, naquela época. levamos o SAI, levamos o esporte para poder abater no imposto. Chegamos até a discutir a venda de um terreno, que fica o estacionamento. Ainda bem que não vendemos, pessoal, porque agora vai continuar lá. Então, nós estamos nessa luta há muito tempo, porque nós sabemos a dificuldade de cada clube. E com essa isenção, com esse perdão da dívida, porque os clubes não têm fins lucrativos nenhum, a gente sabemos a dificuldade que é, está certo? E hoje nós estamos aqui para votar a isenção e a remissão do IPTU. Mas eu sei também que vocês têm dívida com água. A água não entra nesse projeto, pessoal. Nós estamos discutindo o IPTU e a remissão do IPTU. Então, a água já não está entrando. Mas nós também temos algumas associações que futuramente podemos discutir com o SAI, para a gente fazer um trabalho juntamente ao SAI também, até mesmo com os seus funcionários, para poder participar dos clubes, para diminuir a água, isentar da água. Então, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para lutar, trabalhar por vocês. Eu que nasci ali no Jardim Jacinto, eu sei o Esporte Clube Elvira ali, o que nós passamos ali de alegrias, de felicidades, de festas, de eventos. E hoje o Elvira passou a ser educar mais São João. E o Elvira só temos um espaço ao lado da sauna, da antiga sauna. E não podemos perder, não podemos deixar perder também. Uma tradição nossa, de muitos anos, nós que vivemos aí, a Lerbal nasceu ali também no São João, sabe do que eu estou falando. Então, é uma coisa que nós não podemos perder. Então, eu fico contente, porque essa discussão nossa, desde lá de trás, nós reunimos aqui os vereadores hoje eleitos, novos, conversamos bastante, trouxemos alguns presidentes, alguns diretores de entidades, para quê? Para que a gente fizesse uma indicação ao senhor prefeito para que mandasse esse projeto para casa. E foi o que ele fez. Mandou esse projeto para a nossa casa. E hoje estamos aqui discutindo sobre o IPTU, sobre a remissão do IPTU e sobre a isenção do IPTU das associações. Porque é de tamanha importância isso para nós. Porque nós sabemos da dificuldade que lá estão hoje. Clubes que estão caminhando para pagar apenas o IPTU, apenas para pagar as dívidas atrasadas. E eu tenho certeza, com essa ajuda que o prefeito está mandando para nós, que irá beneficiar não só os clubes, irá beneficiar toda a população de Jacareí. Por quê? Porque os clubes vão abrir espaços, vão abrir espaços para a comunidade trabalhar através da Secretaria de Esporte, serão coordenados, usar piscinas, os campos de futebol que nós estamos em falta hoje, ou os trabalhos sociais dentro dos clubes. Com certeza, isso irá beneficiar muito a população. Então, deixo aqui de antemão meu voto favorável e pode contar sempre conosco nessa casa. E parabéns para vocês das associações que têm segurado com afinco e com amor todo esse tempo a nossa população. Projeto, continue a discussão. Senhoras e senhores, bom dia a todos, nobres pares, amigos aqui presentes na tribuna, em especial aqui aos presidentes de clube. Obrigado pela presença de vocês. Eu acho que hoje é um dia interessante, onde nós vamos poder, de certa forma, expor a nossa função diante de uma situação que, logicamente, haverá um grupo de pessoas contrário e haverá um grupo de pessoas a favor. E aí cada vereador tem que responder por si. E, para mim, é muito tranquilo fazer a defesa e dizer por que sou favorável a esse projeto, tendo em vista que quem acompanha há muito tempo não só a questão esportiva, que é o meu caso, acho que o do Paulinho, e outros que, com certeza, estão também nos assistindo, e também tiveram a oportunidade de estar dentro da administração pública. E o que nós percebemos ao longo do tempo é que as cidades, em geral, cidades pequenas, não é o caso de Jacareí, mas eu acho que o Jacareí também sofreu com esse momento, um momento na mudança no sistema de vida das pessoas, onde os clubes eram referências para o encontro de pessoas. O clube, e aí você pode estender a qualquer tipo de modalidade, não precisa ser só o clube na questão esportiva, mas existem clubes sociais também. São razões, motivos para que as pessoas pudessem se encontrar, trocar ideias, e ali se travavam, inclusive, bons debates, inclusive debates políticos. Mas é inegável também que, através desses clubes, Jacareí se tornou uma potência esportiva. E eu posso citar aqui o caso do Elvira, que era a casa do vôleibol. Eu sei porque joguei, pelo menos tentei jogar um pouquinho de vôleibol, mas a gente lembra, não só dessa modalidade, como também do famoso Vicente Scherma, que era uma referência aqui na região do Vale do Paraíba, onde a gente tinha a felicidade de trazer grandes agremiações que traziam e elevavam o nome da nossa cidade. O trianon, o basquete, a gente não precisa nem falar que foi a casa do basquete e que trouxe muitas alegrias também para a nossa cidade. E o Ponte Preta, eu posso falar, porque também pratiquei atletismo, não é, Flavinho? E era a casa do atletismo. Nós tínhamos uma pista de atletismo ali, onde muitos atletas aqui também puderam se desenvolver. Então, só para ficar nesses três clubes, a gente já pode dizer que tiveram uma grande contribuição para a nossa cidade. Claro que para os contrários pode ficar uma sensação de que nós estamos dando um tipo de benefício para uma categoria, e eu não considero assim. Até porque os clubes hoje, e o prefeito falou muito bem, e eu quero aqui também enaltecer o nome do prefeito Isaías, ele colocou muito bem. Quem frequenta, quem são os partícipes desses clubes são os munícipes, são os moradores de Acreia, que, de uma forma direta ou indireta, já contribuem com o nosso município, pagando os seus impostos. E o clube, para mim, ele é uma extensão, ele é uma extensão da sociedade. Ele presta um grande serviço. E se nós não nos atentarmos para isso, o que vai acontecer é que esses clubes poderão a qualquer momento desaparecer. Como em partes, isso já aconteceu. E eu acho que isso é muito ruim para uma cidade que teve tanta tradição, eu falei do Elvira, mas o Elvira também teve um time, se não estou enganado, profissional, não teve? Então, assim, são referências da história, da cultura da nossa cidade, Lucimar, que a gente não pode simplesmente ignorar isso. São coisas marcantes na nossa cidade. E eu ainda acho que os clubes hoje prestam um grande serviço para a nossa sociedade. E, na conversa com o prefeito ontem, a gente trocando ideias, o que a gente quer, logicamente, dos clubes é uma contrapartida. E eu tenho certeza que isso já foi feito no passado e vai ser feito agora de uma forma até mais efetiva, que é proporcionar, em algumas modalidades, a utilização desses espaços por atletas, por pessoas da nossa cidade. Então, minha gente, para mim, é muito importante que a gente dê esse aval e faça com que esses clubes tenham sobrevida, porque quem está lá dentro sabe que não é fácil hoje você manter um clube. É muito difícil. E se nós não ajudarmos da forma como nós podemos hoje colaborar, eu acho que a gente estaria deixando de dar uma grande contribuição para a cidade como um todo. Eu acho que a sociedade não vai perder. Até porque essa dívida, eu me arrisco a dizer aqui que é quase uma dívida impagável. É uma dívida impagável. Parte do Elvira já foi vendido para acertar dívidas trabalhistas, jornalistas, houve uma compensação. Acho que a prefeitura foi sábia em poder adquirir uma parte do Elvira e hoje é revertida para a sociedade, assim como o Trianon também. Então, eu vejo, eu vi o esforço do pessoal do Ponte Preta, na época, Paulinho, nós estávamos juntos, tentando, inclusive, arrumar uma forma para pagar isso. Então, não foi uma questão de má gestão, até porque o clube não pertence a uma pessoa, ela pertence a uma associação que é discutida entre seus membros, seus conselheiros, e eu tenho certeza que eu acho que a gente está dando um grande passo hoje para ajudar a resgatar algo que, na minha opinião, se a gente não tomar cuidado, com o tempo, isso vai se perder. Então, eu sei que muitas pessoas serão críticas, mas eu estou muito tranquilo, estou integrado nesse assunto e terei o maior prazer em estar esclarecendo por que o meu posicionamento favorável a esse projeto. Acho que é uma grande contribuição que a gente vai dar para o nosso município. Projeto, continue discussão. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa em nome do vice-presidente Valmir, os munícipes que nos acompanham aqui na galeria, em nome do Bruno Capelli, e os munícipes que nos assistem pela TV Câmara, através da internet e da TV. Para mim é muito sossegado e muito tranquilo estar votando em um projeto desse. Acredito muito em ir nas parcerias públicas e privadas. Acho que, como bem mencionou aqui o vereador Arildo, as dívidas hoje que esses clubes possuem com a prefeitura são dívidas, você ficou meio na dúvida, eu vou afirmar para você que são impagáveis. Os clubes não têm pernas para estar arcando com esses tributos. E também sabemos da carência que temos na nossa cidade, Arildo, a carência de praças de esportes. A gente vê tanto na periferia, a gente que anda bastante por aí, uma das maiores reclamações da população é a falta de lugar para lazer. Qual seria o ideal? Que a gente levasse para perto da comunidade. Mas, financeiramente, hoje, nós não temos condições de estar criando praças, campos, em todos os cantos da cidade. E por que não? Olhando do lado de uma visão empresarial aí, de usar uma dívida que a gente não teria condições de receber. Só para mencionar um número, hoje, a dívida ativa de Jacareí, ela está de pessoas que devem para a prefeitura, ela chega a quase 150 milhões de reais. Fizemos o projeto esse ano para isenção de 90% de juros e multas, mas, mesmo assim, eu tenho o número mais ou menos, mais ou menos 20%, 30% do que era devido só foi quitado. A gente não pode crucificar a população, sabe do momento de grande crise que nós estamos passando. E por quê? Como gestor, parabenizo aqui o prefeito, por que não achar alternativas? Eu acho que é uma forma de a gente estar dando à população, a população vai ter serviços prestados por esses clubes, e quero aqui, como faltou falar, que isso não é direito adquirido. A qualquer momento que o clube não estiver cumprindo com as suas obrigações, esse desconto, toda a anistia que foi dada, ela é cancelada. Então, assim, parte de nós aqui, nós, como poder legislativo, tenho certeza que o Flavinho, a Derbal, o Fernando, todos aqui, o Paulinho, nós estaremos fiscalizando a contrapartida do perdão que está sendo dado para o IPTU. Então, não vejo nada de mais, eu acho que a cidade ganha, os munícipes ganham, eu acho que, como disse o Arildo, bem disse que o clube é uma extensão da sociedade, a gente não pode deixar os clubes morrerem, como já acontece em várias cidades, então, quero adiantar aqui que sou favorável ao projeto. Projeto continua em discussão. Bom dia, mesa. Nobres vereadores, público presente, os proprietários, lideranças, e os presidentes dos clubes aqui presentes. Falar desse projeto, eu também tenho a liberdade de falar dele, favorável, por conta que eu venho apresentar aqui as iniciativas de parceria na função social do clube, que vocês não têm fins lucrativos, e a gente vê a necessidade de hoje o poder público precisar de um espaço que vocês têm à disposição. E esse projeto, ele vem, de uma forma, contribuir para a manutenção da importância dos clubes. Porque nós percebemos que, hoje, o lazer das pessoas que fazem parte da qualidade de vida está ficando em terceiro, quiçá, quarto plano no orçamento da família, devido ao custo de vida no dia a dia. E, olhando agora a prestação de serviço do poder público, nós vemos hoje, por exemplo, tem coisas que o espaço público, tem coisa que no espaço privado pode acontecer, no espaço público não pode acontecer. Por exemplo, nessa parceria aqui desse projeto. Primeiro, não vão ser todos os clubes favorecidos, porque aqui estão bem claros os critérios de parceria de acordo no projeto. Estando de acordo no projeto, agora, olhando a prestação de serviço, nós temos hoje aqui a Secretaria de Esportes. Nós vemos no nosso município um campeonato de futebol que a gente vem acompanhando. não tem um espaço adequado. E a prefeitura também não pode ficar fazendo, criando vários espaços para ter e depois não tem condições de manter. Como a gente vê aí a questão dos Educa Mais. O gasto que vai dar fazer aquela reforma nas piscinas, o gasto que vai dar. E essa, como foi lembrado também, quem vai ser favorecido nesse convênio, nesse contrato, é a comunidade. São os moradores da cidade. Um exemplo que a gente vê aí. O baile da terceira idade, por exemplo. Onde acontece o baile? A prefeitura vinha alocando salões para isso. Hoje, a gente usa o espaço de Educa Mais. Mas, como eu falei, o poder público não pode fazer as coisas que o setor privado faz. Por exemplo, no espaço público, para a terceira idade, tem lá um baile de três, quatro horas. As pessoas, elas precisam, principalmente as pessoas que têm alguma enfermidade, elas precisam se alimentar. No espaço público, não pode vender nada. Então, sendo essa parceria, usando um salão de um dos clubes, eles podem ter acesso à água, a comer alguma coisa e se divertir com mais tranquilidade. E também lembrar do protagonismo que a cultura e o esporte têm como missão, enquanto política pública, com a nossa juventude e com todas as idades. Hoje, não temos espaço suficiente para a gente poder incentivar várias modalidades esportivas. nós também não temos, muitas vezes, um espaço para incentivar as oficinas culturais do nosso município. Então, não é um favorecimento sem um acordo. E o mérito desse projeto é que vai ser um espaço para toda a comunidade sem extinção da cidade de Jacareí. E agora, lógico que a gente também, aí a gente, que nem o Arildo comentou, que a gente pode, vamos mesmo, vamos agradar todo mundo, mas a gente olha o mérito do projeto, ora, o favorecimento, enquanto comunidade, sociedade, os moradores da cidade de Jacareí, mas a gente, assim como nós, todos nós vereadores, recebemos os presidentes dos clubes e trouxeram essa discussão, porque já acontece esse projeto em várias cidades aqui vizinhas nossas. Não é a Jacareí, não vai ser a pioneira em estar fazendo um projeto em parceria, no qual quem vai ser beneficiado é a comunidade. Em várias cidades acontece esse projeto. Então, a gente entende que também estamos abertos para receber outros grupos da sociedade que queiram vir apresentar para nós, vereadores, porque a gente se coloca à disposição da sociedade para estar discutindo e discutindo com o executivo, porque quem executa não é a Câmara, é a Prefeitura. Então, como foi feito esse processo? Esse processo, nós fomos procurados pelos presidentes de Câmara, como presidente da Casa, convidei todos os vereadores, todos sentamos à mesa, discutimos o projeto, analisamos o projeto e depois convidamos o executivo também a participar da discussão e foi construído em cima de uma necessidade de umas pessoas que colaboram, contribuem com o município de Jacareí. Então, é isso que a gente quer deixar bem claro. E, da mesma forma, nós, vereadores, estamos também abertos para receber, a gente vê a crise financeira, uma comissão de comerciantes para trazer que nós temos à frente aqui financeira e econômica já constituída. Então, a gente está aberto para construir junto com a sociedade as leis que vai favorecer. Porque nós sabemos que a crise, ela não escolhe pessoas e nem comércio. Ela bate na porta e todos nós sofremos com isso. Então, eu sou favorável pela parceria, pelo bem social, pela qualidade de vida que a gente vai poder propiciar utilizando esse espaço dos clubes de Jacareí que tem história. Quem já não foi sócio de um desses clubes? Então, tem história e a gente está aqui para colaborar e somar. O projeto continua em discussão. O projeto, eu entendo como importante, porque nós temos em Jacareí clubes que não conseguem pagar suas dívidas em razão da sua arrecadação. Esses clubes anteriormente conseguiam, todo mundo gostaria de ir ao clube e muitos deles até não podiam ir ao clube porque não tinham dinheiro para pagar a mensalidade. Tinha joia. Aqui, quem não lembra do Trianon, que era um clube que pertencia a uma certa categoria da sociedade. O Elvira, o Ponte Preta, mas são clubes que estão no centro da cidade e que a valorização hoje do IPTU é muito alta. E os clubes não conseguem ter arrecadação para poder cumprir com o pagamento desses impostos, sobretudo o IPTU do que é o caso que estamos aqui a tratar. Agora, não pode ser também uma isenção, uma remissão de dívida pura e simples. É necessário que o clube tenha contrapartidas. Estou aqui exemplo do Ponte Preta. Tem uma excelente instalação, piscinas, campo de futebol, salão, mas isso precisa ser utilizado. Então, eu vejo aqui que a lei é genérica, mas que precisa isso ser adequado por meio de decreto, no termo, para que a gente discipline esse uso. Por que não pode ser também uma concessão a título gratuito? Porque se todos os munícipes pagam seus impostos, não haveria o porquê a gente não cobrar do clube por razão pura e simples. É necessário que haja essa contrapartida. E aí, eu quero dizer que muitos desses clubes enfrentaram muitas dificuldades por conta dessa dificuldade de arrecadação. Eu quero aqui votar e dar o crédito favorável a esse projeto, mas que a Prefeitura especifique quais são os projetos que serão desenvolvidos no clube. Não é só para a prática esportiva, mas também desenvolver projetos sociais. É uma coisa impensável. A gente ter um clube obsoleto e ter uma demanda da sociedade. Por exemplo, os idosos na região do Santa Maria não têm equipamento para fazer atividade física. Sobretudo, eu conheço muitos que fazem hidroginástica, que fazem algum tipo de atividade física para cuidar da sua saúde. Nós não podemos só pensar a saúde do ponto de vista de urgência, emergência e através do médico. Nós temos que pensar e não ficar doente. E aí, se a gente tem um clube no centro de Santa Maria, eu quero aqui já deixar de sugestão para a Prefeitura que desenvolva projetos que ajudem os nossos idosos a ter uma qualidade de vida melhor. Quero também dizer que essa é uma luta constante das cidades. Os clubes que estão no centro da cidade muitas vezes são engolidos pelo mercado imobiliário. A exemplo do estádio Antônio José, Antônio Jordão Mercadante, em que o Guedes sempre narrava os jogos lá, não é isso? Do Jaque. Hoje, o que se tem no Antônio nesse estádio são prédios que o clube não aguentou. O poder imobiliário foi lá e comprou porque são áreas valorizadas na cidade. E eu, como vereador e também como esportista, porque gosto de jogar futebol, aliás, no Boa Vontade sábado agora é a nossa grande final, eu penso que esses campos eles cumprem uma função importante para o jovem. Nós temos uma vocação extremamente importante para o futebol de campo. E a gente se deixar que o mercado imobiliário cumpre essas áreas e extingue esses campos, nós vamos fazer o que, vereador Haber? Nós vamos acabar com esses campos e não ter local no centro da cidade, na imediação da cidade para a prática do futebol de campo. No país do futebol, nós não temos futebol de campo para que os nossos jovens saiam da criminalidade, saiam do que não presta e vá praticar uma atividade esportiva. Por esse fundamento também, vereador Paulinho, que eu sei que você gosta de futebol e organiza campeonatos, é extremamente importante. Eu quero dizer que a prefeitura precisa preservar esses campos de futebol, lembro aqui da Chispita, onde você tinha ali três campos de futebol, o antigo carrapatão, não se tem mais, e para onde vão os nossos jovens? Para onde vão? Então, esse projeto, ele também enfrenta essa questão, de a gente colocar o nosso jovem no bom caminho, e o bom caminho é prática esportiva, é estudo, para que a gente possa formar grandes cidadãos. Mas a minha preocupação aqui é essa, que a prefeitura consiga, por meio dessa autorização que nós estamos aqui conferindo hoje, pelo manifestar dos vereadores, eu creio que será aprovado, que ela desenvolva projetos importantes de inclusão da nossa juventude, do idoso, mas da sociedade como um todo, e que essas contrapartidas também seja considerado o valor da dívida que esses clubes têm para como município. Porque, de maneira alguma, esperasse desse vereador votar um projeto de isenção, de remissão, sem ter uma contrapartida, porque nós estaríamos aí privilegiando um segmento da sociedade em detrimento dos demais munícipes que pagam corretamente os seus impostos. mas se há essa contrapartida e essa contrapartida tem a chance de virar projetos importantes que beneficiam a coletividade, está aí justificado, ao meu ver, essa isenção, essa remissão, para que a gente possa usar as dependências desses clubes e fazer com que a nossa cidade ofereça uma melhor qualidade de vida para os nossos idosos, para os nossos jovens e a sociedade como um todo. É o que eu penso sobre esse projeto, respeitando aqui eventuais posições em sentido contrário. O projeto continua em discussão. Bom, bom dia a todos. que estão na galeria, o pessoal que está assistindo em casa também. Nós tivemos duas reuniões e ontem tivemos reuniões com o Zéia Santana para tirar dúvida sobre o projeto. Está de parabéns ao Zéia Santana porque todos os vereadores estavam lá para nós votar esse projeto hoje para essa injeção do OPTU. nós hoje na cidade de Jacareí quero dizer a vocês que falar em futebol é brincadeira. Nós temos dois campos da cidade que hoje pode ter um campeonato com a Band Vale, que é o Parque Minha Lua e a Vila Garcia. Todos os campos hoje na cidade ele é é igual rede de esgoto céu aberto, não tem tela, não tem nada. Então não é prometido fazer um campeonato que o juiz pode ficar a vela para o povo, para a torcida. Nós votando esse projeto aqui, eu tenho certeza disso, que a Vila Garcia e o Parque Minha Lua e outros times que chegarem na final não vão precisar mais ir para São José dos Campos para jogar no campo de São José dos Campos. Por quê? É uma vergonha uma cidade de Jacareí com mais de 230 mil habitantes ter que jogar lá em São José dos Campos e dar para agar campo. Uma cidade vizinha, concordo. mas tendo que ter esse campo. Nós votando nesse projeto aqui, eu já vou dizer que vou votar favorável, porque vai beneficiar também o time de futebol chegar à final. Não vou dizer que é todo dia estar na Ponte Preta jogando, mas vai beneficiar na final para jogar. Piscina para os idosos. idosos. Eu já sou idoso. No Parque Minha Lua não tem uma piscina. Tem vários bairros da cidade que não tem. Não vou dizer a vocês que estão assistindo aqui, representantes da Ponte Preta, aí, que vamos ficar, a população vai todo mundo para a piscina, mas os idosos vão ter o direito de ir na piscina, lá na Ponte Preta, ter o direito de dançar na terceira idade, terceira idade e lá dançar, você entendeu? Porque isso é importante para idoso, porque talvez você passe no médico, ele diz, olha, você tem que ir na piscina. Hoje, as piscinas da cidade pegaram, no passado, ela está, ficou abandonada, nós acompanhamos, vereador, vários vereadores acompanhou, o Trianon não tem condições e ali não viram, levaram até os motor, nem cano tem naquele não viram, vamos lá tirar foto junto com a Secretaria de Educação, lá não tem nada, então, a partir de 2018, além que vai favorecer essas piscinas que vai arrumar, também vai favorecer também aos idosos lá na Ponte Preta e os clubes que vai se interessar e encaixar aqui nesse projeto aqui. Os campos da cidade de Jacareí, nós temos, nós também não vamos pegar em Garapés, Jardim Colônia, tem que arrumar os campos também, mas é por conta da Prefeitura, mas é interessante a gente destacar aqui, dizer aí, que não são toda a população que vai ser beneficiada, tem vereador que falou que toda a população vai ser beneficiada, se toda a população for na Ponte Preta, não cabe dentro do campo da Ponte Preta, não cabe lá na Ponte Preta. Esse que eu estou pensativo na isso, sempre o final. E quero dizer a vocês que estou aberto, estou aqui para favorecer, além de tudo, os mais carentes da cidade que colocou aqui dentro e também os empresários que na crise passada, quantos empresários foi a falência por causa da crise? Então, se não teve condições de pagar o PTU, por que a crise não ajudou mais o sócio ser sócio da Ponte Preta e dos outros clubes? Por isso, eu quero dizer a vocês, hoje aqui na tribuna, que eu já vou adiantar meu voto favorável a esse projeto aqui, que é do Isaías Santana e também com a Rinões, onde com todos os vereadores concordamos de votar a favor do projeto para beneficiar vocês dos clubes e da Pente da Ponte Preta. Obrigado a todos. Se precisar de mim, vocês aí, contem com esse vereador. Estamos aí para votar a favor do povo. Projeto, continua a discussão? Bom dia a todos. Bom dia aos municípios que estão aqui na galeria, a todos os presidentes de clube aqui de Jacareí. Bom dia eu acho que esse projeto é um projeto importante e ontem a gente em uma reunião com o prefeito Isaías discutiu muito em relação a isso e um dos motivos que me levou a ser favorável a esse projeto é a abertura que vai ter também para a população de Jacareí. Eu acho que, infelizmente, aqui como muitos vereadores falaram, a nossa cidade de Jacareí, infelizmente, o esporte se encontra em uma situação de calamidade. Eu acho que é vergonhoso para Jacareí. Alguns campeonatos que teve do Jacarezão ter que estar correndo atrás de campo no Maracatu, em Guararema, em São José dos Campos. Eu acho que esse é um compromisso nosso, não só meu, mas de todos os vereadores, assim também como do vereador Paulinho do esporte. E a gente que gosta do esporte, eu acho que para nós em Jacareí, o ano que vem é um ano importante de a gente pegar firme para estar melhorando os campos da cidade, que eu acho que é uma vergonha você ir no Igarapés e ver ali os atletas disputando o campeonato naquele campo. Domingo teve uma final importante de um campeonato que tem um trabalho muito grande ali no São Luís do Macanaca. E você ver os atletas jogando em cima da areia, eu acho que é vergonhoso uma cidade desse tamanho não ter o investimento no esporte. eu acho que nós temos que trabalhar firme e eu acho que é claro que vai ter critérios para estar usando, mas eu acho que é importante incluir esses clubes também nessas final dos jogos, onde os atletas podem ter aí condições melhores de estar disputando um campeonato. Eu sei que muitas vezes o projeto é importante, mas é discutível. E aqui a gente está votando aqueles que nos procuram os projetos interessantes para mudar a realidade e trazer de volta o esporte, não só esporte como outras áreas também, assim também como nessa casa que a gente votou e existiu a crítica de alguns, mas favoreceu muitos, que foi em relação da alíquota das empresas, micosempresas, que é instalado aqui em Jacareí, que era uma alíquota mais alta do que São José dos Campos e com isso Jacareí não ficava na competitividade de estar trazendo as empresas para cá, de estar aumentando o número de emprego e a gente votou aqui para diminuir essa alíquota que favorece os empresários, mas também que traz aqui para Jacareí os empregos que a gente precisa. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente está trabalhando firme, assim como o prefeito Isaías não teve o aumento do IPTU, eu acho que ganhou toda a população, é trabalhando firme dessa maneira para melhorar a vida da população, a vida do povo, que eu acho que isso que é importante, de trazer de volta e resgatar a dignidade de todos aqueles munícipes aqui de Jacareí. Então, eu acho que é um projeto importante para a cidade de Jacareí, nós não podemos deixar clubes que aí têm uma história em Jacareí, como Elvira, Trianon, Ponte Preta, ser engolido pelo ramo imobiliário e hoje é um clube importante na cidade, amanhã a gente passar lá e não conseguir ver mais esse clube. E tudo isso não é porque a população não quer, é porque, infelizmente, hoje nós temos uma política que está aí, mais de 14 milhões de desempregados, a crise está aí e o pobre trabalhador, ele tem que escolher ou ser sócio de um clube ou ter o dinheiro para comprar o arroz e o feijão, comprar o seu gás e pagar o seu aluguel, que é outra coisa que a gente tem que discutir nessa cidade e discutir aqui a moradia da população de Jacareí, que tem um déficit muito grande, que desde 2009 muitos estão inscritos no programa da Minha Casa Minha Vida da Prolar e a gente está aí vendo como está a situação. Então, eu acho que esse que é importante e com isso os clubes deixou de arrecadar o que arrecadava e hoje, infelizmente, não está tendo as condições financeiras de manter aí com as suas próprias pernas para tocar esses clubes. Eu acho que é um compromisso da administração, é um compromisso dessa casa de estar votando esse projeto e também está fiscalizando para ver se realmente os munícipes de Jacareí vão estar usando, ver se a Prefeitura vai estar fazendo os critérios importantes para estar usando e a gente torce que dê certo e nós temos certeza que vai dar certo. E é por isso que eu adianto desde já também o meu voto favorável a esse projeto para estar avançando junto e melhorando a situação aqui da nossa cidade e dos munícipes de Jacareí. O projeto continua em discussão. Senhorita Presidente, senhoras e senhores vereadores, telespectadores que nos assistem através da TV Câmara, público presente, os assessores, pessoal da galeria aí, muito bom dia a todos, representantes dos clubes, muito bom dia a todos. Eu gostaria também da minha contribuição com relação a esse projeto, dizer que essa é a conclusão de uma conversa que tivemos lá no passado, um pouco, uns meses atrás, onde vários representantes de clubes nos procuraram, fizemos uma conversa aqui, entre todos os vereadores, e aí chegamos à conclusão hoje, levamos até o prefeito, a ideia, o prefeito aceitou, desde que nós vereadores estivéssemos de acordo, e hoje está tendo aqui a realização desse projeto, ou seja, a votação desse projeto. Lembrando que esse benefício, esse benefício, ele vai ser destinado para as entidades, para esses clubes, sem fins lucrativos, e aí muitas pessoas falam, mas eles cobram dos associados, mas eles cobram apenas para a manutenção ali, não é, vereador Arildo? Então, é sem fins lucrativos. E também temos aí a contrapartida, que vai ser firmado um convênio pela prefeitura, essas entidades devem procurar o atende-bem da prefeitura, atende-bem do cidadão, firmar ali com a sua documentação legítima e o convênio, que a partir de janeiro, vereador Arildo, a partir de janeiro de 2018, começar a fazer isso para poder ter direito a esse benefício. Mas a Constituição Federal, lá no seu artigo 217, ela já fala do poder público fazer essa fomentação com relação a essas entidades, ajudar essas entidades de alguma forma. Então, cabe ao Estado, lá fala que é o Estado, o Estado, o município, ajudar de que maneira? E, como disse o vereador Arildo aqui, essas pessoas, essas entidades, elas estão aí com a dívida que é impagável mesmo. E impagável porque não vai pagar. Como vai pagar se não tem o recurso? E aí, pensamos bem aqui todos os vereadores e aí com a aprovação também do prefeito, chegar a essa conclusão de que, já que temos essa realidade de não pagar, não vai ter como receber, mas temos aí a contrapartida, o benefício para as pessoas, para os municípios de Jacareí. Com certeza, o vereador Arildo comentou também, vamos ser criticados por algumas pessoas, dizendo assim, vá, perdoou a dívida desses clubes, vamos ter as pessoas do contra e do a favor, mas nós temos consciência disso, eu estou aqui muito... eu estou aqui muito... ter essa situação, nunca vamos agradar a todos, e eu sempre falo aqui que nem Jesus conseguiu agradar, imagine nós aqui, seres humanos. Então, desagrada algumas pessoas, agrada outras, mas o importante é agradar a maioria, e eu tenho certeza que a maioria, que são todos os munícipes de Jacareí, vão poder usufruir desse benefício também. em contrapartida, vem aí o que eu já falei. Então, precisa ser firmado esse convênio lá na prefeitura para poder ter direito a esse benefício. E, sem dúvida, a população vai sair ganhando com isso. Estaremos aqui atentos aos projetos, claro, estudamos bastante, pensamos bem, e vimos que isso é a melhor forma de entrar em acordo com essas entidades, e com isso, a população de Jacareí saia ganhando, que vai poder usufruir desses espaços. Muito obrigado a todos. Projeto, continue a discussão. Não havendo manifestação dos novos pares, vamos para a votação na forma nominal. Como vota, vereador Abner de Madureira, eu quero parabenizar sua excelência, presidente, vereadora Lúcia Marponciano, por ter permitido a esta casa fazer parte desse diálogo com vocês. E parabenizar o prefeito também ter aceito a nossa indicação assinada por todos os vereadores, concedendo a vocês a remissão dos débitos de IPTU a partir de todos esses anos, e a partir agora de 2018. Claro que vocês são entidades sem fins lucrativos, e que eu entendo que são prestadores de um serviço que é muito importante para a nossa população. Parabéns a vocês, meu voto é favorável. Como vota, vereador Aderbal Sodré? Favorável. Como vota, vereador Arildo Batista? Favorável. Como vota, vereador Fernando da Ótico Original? Favorável. Como vota, vereador Juarez Araújo? Favorável. Como vota, vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota, vereadora doutora Márcia? Justificando o meu voto, entendendo no projeto que os critérios serão norteados pela própria prefeitura, onde cada clube, para ter direito a essa remissão, ela terá que ter a área comum, de acordo com os estabelecidos pelas normatizações. Então, tem que estar regular, e isso tem que ser feito anualmente, para que ela possa ter essa remissão, e aí a prefeitura que decidirá qual o tempo de sessão, de acordo com o interesse público, que é o interesse da população. Quero frisar que temos hoje Educa Mais que não tem piscinas, que oferece qualidade de vida para os nossos idosos e não idosos. E aí, esse interesse público, essa contrapartida, vamos dizer assim, vai poder dar assistência a essa população e que será determinada pela prefeitura, eu sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Paulinho do Esporte. Eu quero, primeiramente, dar os parabéns a todos os vereadores que fizeram essa indicação ao prefeito de Jacareí e também dar os parabéns ao nosso prefeito Zaias por ter mandado para essa casa essa remissão e essa isenção de IPTU que com certeza irá beneficiar todas as associações que irá ajudar a comunidade. E parabéns em especial a todos vocês, diretores dessas entidades, presidentes, que seguraram até agora essa barra e com certeza com essa aprovação e com essa remissão da dívida, vai desafogar e vai aliviar muito vocês. Sou favorável. Como vota o vereador Paulinho dos condutores? Sou favorável. Como vota o vereador doutor Rodrigo Salomão? Favorável. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Eu quero até lembrar aqui que eu sou torcedor da Ponte Preta lá em Campinas. Ela caiu, né? Então vamos ver se a gente levanta esse clube da Ponte Preta para ficar o nome certo na cidade de Jacareí. Mas o ex-vereador aqui, o Chequiby, ele já me procurou várias vezes aqui na Câmara e eu disse para ele o projeto está na prefeitura e tenho certeza que todos nós vamos votar favorável. Meu voto é favorável desse projeto que vai ajudar a Ponte Preta da nossa cidade de Jacareí. Projeto de Lei do Executivo número 39 de 4 de dezembro de 2017 dispõe sobre remissão e isenção relativas ao Imposto Predial e Territorial Urbano e PTU para entidades e associações recreativas ou desportivas sem fins lucrativos nas condições que estabelece. Autor Prefeito Municipal Isaías José de Santana O projeto foi aprovado com 12 votos favoráveis. O próximo projeto.